O RBD está de volta ao Brasil. O grupo mexicano começou essa semana no Rio de Janeiro, mais uma fase da turnê Soy Rebelde, que já reuniu multidões pelo mundo. Cada fã tem sua história com o RBD, mas a Brenda tem uma conexão surpreendente. A comoção num show no Maracanã, 17 anos atrás, mudou pra sempre a vida dela. Aproxem as gravadas. O fenômeno pop conhecido como Rebelde ou RBD chegou ao Brasil? RBD é um grupo de cantores da vida real que nasceu de uma novela de TV. Um conjunto musical do México que vendeu milhões de discos no mundo todo. Que lota estádios e que cultiva fãs apaixonados capazes de loucuras como ficar 65 dias acampados do lado de fora do estádio à espera do show do grupo. É uma coisa muito, muito, muito louca, mas os fãs brasileiros são especiais. É uma coisa muito da paixão, do amor. A nova turnê do conjunto reservou oito datas para o Brasil. O RBD não se reunia para apresentações havia 15 anos. A gente encontrou o Christopher, a Maite e o Christian, três integrantes do Rebelde, nos bastidores do show de estreia da turnê brasileira. Perguntei a eles qual é a sensação de voltar a pisar num palco depois de 15 anos. É um prazer, 15 anos depois, fazer este show com o coração rebelde e o coração de tantas pessoas. É uma coisa muito especial. Eu acho que para nós, achamos que isso não vai virar, tornar realidade, mas agora é aqui. Que maravilha, tu portuguesa! Não sei dizer, eu te amo, Brasil. Eu amo brigadeiro. Estamos muito contentos de estar de volta. A gente está muito feliz em voltar ao Brasil. O Brasil sempre foi muito apaixonado pela gente. E nós sempre tivemos uma conexão muito especial com os brasileiros. Então, nada mais justo do que abrir espaço para as perguntas dos fãs brasileiros? Assim, eles pretendem continuar a turnê. Nós queremos fazer mais coisas, mas a gente está focada agora para terminar o ano. E a gente não sabe o que vai acontecer no 2024. O que que esta turnê, depois de 15 anos, representa para vocês? A madurez do RBD musicalmente. O amadurecimento do RBD musicalmente, como pessoas. Alguns já são pais, têm filhos, ganhamos novos fãs. E nesta nova turnê, eles poderão vivenciar toda a história do RBD em menos de 3 horas de show. Aí então, expliquei para eles que a pergunta que o Christopher tinha acabado de responder havia sido formulada pela Brenda, uma fã com uma história muito bonita. Mesmo depois de 15, 16 anos, eu ainda sinto o mesmo amor que eu sentia com 11. Então, hoje eu estou com 28 e parece que realmente só aumentou. Em 2006, o grupo se apresentou para mais de 50 mil pessoas no Maracanã. Eu estava numa ansiedade só. A Brenda tinha 11 anos na época e ela foi ao show no Maracanã. E durante o show, eu estava ali, eu era o meu mundo com eles, gritando e chorando e cantando. Depois do show, a Brenda, que estava acompanhada da mãe e da irmã, foi para casa, sentindo fortes dores de cabeça. No dia seguinte... E aí, quando eu acordei, eu fui direto para a cozinha, aí eu perguntei quem estava na cozinha, aí minha mãe, ah, sou eu, minha filha. E foi quando eu falei assim, poxa mãe, se não acendeu a luz, está na cozinha no escuro. Ela, não, a luz está acesa. Aí foi quando eu falei, mãe, eu não estou enxergando mais nada, eu não estou vendo nada. Estou vendo tudo preto. E aí foi quando a gente pegou e fomos para o hospital. E dali a gente já ficou internada aí 27 dias. A Brenda foi atendida pelo doutor Mário Mota, especialista em retina e oftalmopediatria. A Brenda teve uma inflamação na retina causada pelo vírus herpes, que se chama necrose retiniana aguda. O herpes na retina é uma raridade, é uma raridade. E que quando não tratada, leva à cegueira, à perda da visão. E quando a pessoa tem uma baixa de imunidade por qualquer coisa, por estresse ou por cansaço, o vírus se manifesta. E naqueles dias que antecedia o show, a Brenda estava muito, muito ansiosa. Ansiosíssima, por conta, primeiro por não saber se ia conseguir ir para o show. E eu acho que depois pior ainda quando ficou sabendo. A Brenda chegou a fazer cinco cirurgias para tentar salvar a visão. A doença até curou, só que já tinha afetado tanto a retina, que ela não teve recuperação visual. E eu me acabando, chorando, aí ela virou e falou, Mãe, não quero que você fique assim. Não quero que você fique assim. Eu não estou assim, eu não quero ver você chorando. E está tudo bem, vai dar tudo certo. E aí eu não me senti mais no direito de chorar e ficar triste na frente dela. Brenda se descobriu forte, se descobriu lutadora. Daquelas que caem e levantam quantas vezes for preciso para seguir em frente. Eu estava entediada em casa, né? E aí eu pesquisei artes marciais para deficiência visual. E foi quando veio de cara, assim, de primeira o Instituto. O Instituto Benjamin Constant. Instituição de Ensino para Pessoas com Deficiência Visual, localizado na Urca, Zona Sul do Rio de Janeiro. Ali ela conheceu as aulas de judô do professor Antônio Júnior. E, para minha grata surpresa, ela veio, começou a treinar, se dedicou. Aí foi convocada para ir para uma fase de treinamento da seleção brasileira. Com as competições internacionais, começou a vir resultado. Hoje ela é a primeira do ranking mundial. Na categoria J1, para cegos totais. Teve um momento em que eu não achava que eu era capaz de fazer as coisas. E hoje o judô na minha vida me deu a independência. Eu vou e volto sozinha. Eu ando no metrô sozinha. O judô, ele é... Hoje é a minha vida, né? Mas não é só o judô que ajuda e anima a Brenda. Tem uma paixão antiga que não sai da memória dela. O RBD. As músicas deles e o que eles sempre transmitiam para a gente, falavam, era de, tipo, nunca desistir dos sonhos. E isso me fez superar muitas coisas. Então, por isso que hoje ainda sou apaixonada por eles, porque eles representam isso para mim, entendeu? Eu fico até emocionada, porque... Porque esse é o poder da música. E a Brenda se arrumou toda para ir novamente a um show do RBD. Para mim, acho que também é um novo começo, mas agora de uma forma diferente, de uma forma boa. Partiu, Nilton Santos. O que você está sentindo, Brenda? Eu estou sentindo um mix de emoções, alegria, nervosismo, ansiedade. Loucura. Se você tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta, falar algo para o pessoal do RBD, O que você falaria? Falaria que eles mudaram a minha vida, em todos os sentidos. Recado enviado. Depois de contar a história da Brenda, mostramos a mensagem ao grupo. Ela está aqui. A gente quer tirar uma foto e um abraço. Porém, faltavam poucos minutos para o RBD subir ao palco. Não deu para fazer um encontro. Por outro lado, a Brenda se divertiu muito no show. E se emocionou. Você achou que a história ia terminar assim? Você achou que o RBD ia deixar o encontro com a Brenda para uma outra oportunidade? Voltamos ao estádio Nilton Santos para o segundo dia de apresentação da banda. A Brenda não sabia, mas ela ainda tinha um compromisso. Como está? Bem-vindos. Olá! Olá, meu amor! Que coisa, contigo! Olá, meu amor! Que coisa! Oi, como está? Os Chabels se apresentaram e receberam abraços muito apertados. A Brenda contou a história dela. Eu não enxergo nada, mas eu sou atleta paralímpica. Uau! E antes de ir embora... Posso fazer um pedido para cada um de vocês? Sim, claro. Eu posso tocar em vocês? Porque hoje eu vejo com as minhas mãos, né? Sim, sim. Só para eu recordar esse momento. Sim, claro! O que tirou foto apetito da banda e, óbvio, foi curtir o show. Nessa semana, a judoca embarca para Santiago, no Chile, onde vai defender o Brasil nos Jogos para Pan-americanos. A lutadora que enxerga a vida com coragem e uma intensa doçura rebelde. E a gente vai ver o que vai defender o Brasil. O que vai ter de mim? Ou bem? Ou bem? Ou bem? Ou bem? Obrigado.